E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô da ex, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês mais um vídeo de Dragon Ball, mais especificamente Dragon Ball Super no mangá, né? No qual eu vou falar aqui sobre a evolução do Vegeta no mangá, né? Tipo, o que foi que aconteceu, o treinamento que... discutir um pouco sobre o treinamento que ele fez pra ele ficar mais forte, né? Tudo a gente vai falar aqui no vídeo de hoje, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, quem tá acompanhando aí o mangá de Dragon Ball Super sabe que o Vegeta, ele acabou de ganhar um poder enorme, né? Como se fosse uma atualização, né? Como se fosse um androide. Mas tudo isso graças ao vilão, né? Que aparece aí na saga atual de Dragon Ball Super, né? O vilão Moro, que ele é um devorador de mundos, que escapou da prisão da Patrulha Galáctica, né? E atualmente tá abrindo caminhos através da energia de cada galáxia, deixando um rastro de destruição, derrotando tanto o Goku quanto o Vegeta, né? Os Saiyajins, né? Pra não ficarem pra baixo do inimigo, eles acabaram tomando um caminhão separado pra treinar, né? No qual o Goku, ele foi para uma câmera de treinamento hiperbólica, né? Que ele tá sendo treinado lá por um anjo disfarçado, né? Que tá sendo seu mentor e tal. Já o Vegeta, ele fez uma visitinha ao planeta Yardrath, né? Que é o mesmo lugar lá que o Goku aprendeu a técnica do teletransporte, lá na saga Freeza, lá no comecinho, né? Dragon Ball Z e tal. Não tanto no comecinho, mas enfim. Vocês entenderam, né? E tudo isso, né? Proveria ter uma certa vantagem sobre o Moro, né? Então o Vegeta vai lá, né? Ele imediatamente começa a treinar, né? Com o povo de Yardrath. E no capítulo 55, Dragon Ball Super, são mostrados os resultados de seu esforço, né? E é dito até que Vegeta, ele conseguiu aprimorar seu poder espiritual mais rápido que Goku. Sem nenhuma surpresa, porque Vegeta é muito mais forte que seu rival quando ele realizou o mesmo treinamento. Mas o Vegeta é avisado sobre o uso de suas novas habilidades muito rapidamente. A razão por trás dessa cautela logo se torna clara, porque Vegeta tenta acertar uma explosão de Ki, né? Em um inimigo e gera uma quantidade enorme de energia que surpreende até o próprio Sayajin, né? Mostra daí que só com um pouco de treinamento ele já fica muito mais forte, né? Bom, e o Vegeta, né? Ele é todo confuso, né? Com esse grande amante de poder, né? Ele é informado antes de vir para Yardrath que seu corpo e espírito estavam tão fora de sincronia que ele não conseguia projetar adequadamente seu poder. Mas com essas novas habilidades, no entanto, o poder nascimento de Vegeta é liberado. E isso é um grande destaque para Vegeta, né? No Dragon Ball Super, né? Vendo aí que mesmo que o Vegeta, né? Seja aí um dos mais fortes junto com o Goku, né? Já que um é o rival do outro, né? A gente tem que estar equilibrado. Mas sempre dá aquele destaque mais para o Goku, né? Deixa o Vegeta um pouco de lado. Então, tá sendo legal. Tá dando esse aumento de poder para o Vegeta, né? E com isso nós podemos afirmar com certeza que o Vegeta, ele tá muito mais forte, né? Do que da primeira vez que ele lutou com o Moro, né? Então, a gente vê o Vegeta repelir sem esforço o vilão, sem sequer se transformar. Também nunca é uma coisa ruim, né? Mas a evolução cria algumas inconsistências, na verdade, na trama, né? Por exemplo, né? Afirmar que o Goku já havia concluído esse mesmo treinamento em Yardrata durante sua visita, né? Ao planetar vários anos atrás. Anteriormente, os fãs pensavam que tudo que o Goku recebeu durante esse período foi o teletransporte, né? Mas se ele conseguisse estabelecer seu espírito, né? E ganhar o mesmo poder que o Vegeta agora tem, ele teria uma vantagem distinta sobre seu rival durante a maior parte do tempo. Tipo, se ele tivesse treinado antigamente do mesmo jeito que o Vegeta tá treinando agora, né? Essas atualizações que ele levou, agora se o Goku tivesse levado antes, ele ia sempre ficar mais forte com o Vegeta, né? Ele não ia estar aquele equilíbrio que ele sempre tem, né? E outra coisa estranha, né? É o fato que o Vegeta esteja lutando por toda a série, né? Com seu corpo e espírito fora de sincronia, né? Porque ele já domina a forma do Super Saiyajin azul, né? E no arco da ressurreição de Freeza, né? O Whis também aponta a problemas espirituais com o Goku e o Vegeta, só que alegando que nem coordenaram totalmente o poder Yamante. Embora ele aponte que o Vegeta é o pior dos dois casos, né? No momento do Torneio do Poder, né? Felizmente, os dois sairistas melhoraram bastante nessa área, né? Complicando ainda mais os eventos recentes de Ardrate. Se o Goku tivesse passado pelo treinamento do teletransporte, certamente sua conexão de espírito e corpo não seria tão ruim quanto o Whis sugere, né? Por outro lado, se o treinamento espiritual de Vegeta melhorou sob a tutela de Whis, por que foi considerado tão ruim em Ardrate? Isso seria uma incoerência? Bom, mas embora o poder de Vegeta seja certamente bem-vindo, esperamos que os capítulos futuros de Dragon Ball Super Isso, galera, são algumas das inconsequências, inconsistências, foi mal, galera, eu tô errando aqui essa palavra Na trama, provocadas como resultado, né? A gente vai ver aí, né? Com o decorrer do mangá Se eles vão resolver esse negócio, né? Porque o Whis falou, né? Que eles tinham melhorado, né? Por causa do treinamento deles lá no Torneio do Poder Mas por que que... Mesmo eles terem melhorado em relação de espírito, essas coisas Por que que em Ardrate ele foi visto como sendo tão ruim, né? É como se o treinamento lá que eles tivessem feito não tivesse contado, tá ligado? Fosse como se ele tivesse, desde o começo, né? Da série Dragon Ball Super, né? Que ele tava ruim, né? Em relação a espírito É como se contasse só da lei e esquecesse os eventos do Torneio do Poder, né? Mas deixa aí sua opinião, galera Vocês gostaram, né? Dessa evolução aí do Vegeta? O que é que vocês acham? Será que ele vai conseguir derrotar o Moro? Deixa aí nos comentários, galera Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E gostaram de deixar aquele like Se inscreva no canal Se não for inscrito Compartilha esse vídeo com seus amigos Ações favoritas Eu tenho o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações Então é isso Falou e tchau 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 Tchau